Um feliz sábado pra você! Chegou aquele momento de ficar bem informado com as notícias do Igreja Unaspe em Destaque. É neste sábado a capacitação para você que inscreveu a sua casa como um lar de esperança durante a Semana Santa. O treinamento começa pontualmente às 4 horas da tarde aqui na igreja. E se você ainda não inscreveu a sua casa, dá tempo! Venha na capacitação, faça sua inscrição e se envolva nesse movimento que vai ajudar a salvar vidas. Com certeza você que é aventureiro está ansioso para o início das atividades do Clube Girassol. E a espera terminou! Neste domingo, às 9 horas da manhã, as reuniões do clube retornam. Vai acontecer no prédio infantil. No momento em que as crianças estiverem nas atividades, os pais são convidados para uma reunião de pais que acontece às 9 e meia no mesmo local. E atenção! Se você é instrutor, conselheiro ou faz parte da diretoria do Clube Girassol, tem um treinamento que acontece neste sábado, 2 horas da tarde, no auditório da faculdade. As atividades do Clube de Desbravadores Flamboyant retornam no próximo final de semana. E para que tudo ocorra como planejado, a diretoria convoca você, que é conselheiro e instrutor, para o treinamento e planejamento 2020. A atividade começa às 5 horas da tarde, em frente à capelinha e termina no domingo, ao meio-dia. Por isso, é necessário que você leve o seu colchonete e não esqueça de colocar na bagagem muita animação e disposição. E se você é novato e quer participar dessa família com 35 anos de história, compareça ao treinamento. Restam poucos dias para você realizar a sua inscrição no primeiro Simpósio Internacional do Dom de Profecia. Será um momento de muito conhecimento com palestrantes especialistas na área. A inscrição deve ser feita por esse site que aparece aqui na tela até o dia 13 de março. E se você é professor ou aluno do UNASP, tem uma condição especial para você participar. É só procurar a sua coordenação. O evento acontece entre os dias 25 e 28 de março. Garanta já a sua participação. 2020 já chegou e você está planejando fazer várias missões? A diretoria espiritual do campus pode te ajudar com uma programação especial. Olá, tudo bem? Eu sou o Pastor Binho Oliveira e eu estou aqui para dar continuidade às informações que a Luciana, nos segundos anteriores, acabou de falar. Veja, você precisa se preparar porque a gente começa uma maratona cheia de expectativa para um final de semana, não esse, o próximo, onde a gente vai festejar as missões e a missão que o nosso campo realiza. Na sexta-feira, convidado especial, Johnny Roger, para participar do culto que celebra as missões que aconteceram no final do ano passado e começo deste. No sábado, o Pastor Marcos Brito, ele é um convidado muito especial. A gente vai ter uma comitiva de pastores que realizam missão ao redor do mundo e ele é o nosso convidado para pregar no sábado. Na parte da tarde, o Pastor Johnny coordena uma discussão sobre como eu posso fazer parte da missão, como eu posso fazer voluntariado ao redor do nosso globo. E ele é muito bom nisso. Já no domingo, respira, porque no domingo a gente tem um festival de missão. E esse festival promete. Além de conhecer todos os ministérios que vão estar expostos ali, você vai poder conhecer as missões que nós vamos realizar na metade do ano. Fechamos, pós-jantar, ali por volta das 8 horas com um lindo, não sei dizer se é um luau, um musical, mas algo que celebre aquilo que Deus pediu para a gente de ir a todos os lugares, quase não foi, todos os lugares, falar do seu amor. A gente se espera ou a gente se espera? Não, a gente se encontra. Um grande abraço. Está vendo esse link que aparece aqui do lado? Através dele você pode participar do coral de letras e tradutor. Entre no link, faça sua inscrição, envie dois áudios e garanta sua participação no teste. Você tem até o dia 12 de março para se inscrever. Os ensaios já começam no dia 18. Ah, e fique atento. No próximo Igreja Unaspe em Destaque, eu vou trazer para você data e local dos testes presenciais. Será possível desenvolver habilidades para alcançar a verdadeira felicidade? A palestrante Daisy Reis vai falar sobre esse assunto numa palestra que acontece no dia 4 de março, às 8h10, no Auditório da Reitoria. Participe e descubra outras maneiras de ser mais feliz. Esse QR Code aqui do meu lado garante a sua participação no Simpósio da Família aqui da Igreja Unaspe, que vai acontecer do dia 13 ao dia 15 de março. Na sexta-feira tem um bate-papo sobre sexualidade e espiritualidade para os adolescentes. No sábado é a vez dos casais juntos participarem de um momento especial. E durante o almoço vai ter piquenique para os inscritos. E para fechar o final de semana, no domingo tem uma palestra para os solteiros, divorciados e viúvos. Garanta já a sua participação e de sua família pelo QR Code. Sabe aquele seu hobby ou dom esperando para ser desenvolvido? Pois é, você pode utilizá-lo na pregação do Evangelho. É por isso que a pastoral da Igreja Unaspe está promovendo o projeto Minha Vida, Meu Ministério. São classes de estudos que vão lhe ajudar a descobrir e desenvolver o seu dom. A primeira reunião acontece no próximo sábado, dia 7 de março, às 4 horas da tarde, aqui na igreja. Venha e participe! Continue acompanhando todos os conteúdos produzidos pela Igreja Unaspe nas nossas redes sociais. Tem o Instagram, o Facebook e também o canal no YouTube. Essas foram as informações deste final de semana. Nós nos encontramos no próximo Igreja Unaspe em Destaque. Até lá!